e logo para entender o que aconteceu gente gente estamos conversando aqui com o vídeo porque porque estamos foi logo no domingo hoje mais um vídeo que eu saí daí na quinta-feira porque o que aconteceu deu no domingo a gente não grava pera tem um carro vindo ali embaixo coisa dele porque gente no domingo a gente não grava vídeo só gravei na segunda terça quarta quinta sexta e sábado pessoas indo embora aí o que aconteceu hoje é domingo e tipo assim a gente não foi para a igreja e entre zack porque que a gente não foi inclusive hoje é carnaval mas não tem movimentação é que aconteceu gente a gente não grava um domingo de jeito nenhum só que a gente tava lá dentro e escutou alguém chamando importante assim ó batendo no portão a gente foi ver o que é só que a gente viu que não tinha ninguém então simplesmente a gente falou que vamos pegar a câmera e vamos gravar um vídeo e aí mesmo e falou o que vocês podem lá pro lado de fora porque a gente vai começar o desafio eu falei tipo assim como assim um desafio hoje é domingo e a gente não grava vídeo no domingo a gente não grava inclusive nós estamos de férias dos quatro meses de férias e a partir de amanhã que é segunda-feira a gente começa a gravar quatro vídeos todos os dias e no domingo é dia de descanso então tô tipo assim não tá entendendo o motivo a gente tá gravando hoje então vai deixando like se inscrevendo no canal apertando o sininho e vai ter novos quadros no nosso meu canal ou no canal do meu irmão eu não pensei a mãe falou assim vocês vão falar de fora porque vai ter um negócio para vocês e ela falou que tipo assim gente a gente não sabe ela que tem um papel por ali mas a gente não sabe quem bateu no portão Será que foi alguém da produção porque a nossa produção não mora aqui aliás mora aqui fora mas mora muito vocês não vão seguir meu irmão na no Instagram tá precisando nas redes sociais então não me falou que teriam alguma coisa por ali desde perto de casa que vai lá agora procurar para você minha mãe disse que a produção é muito melhor né são de da gente eu tenho uma equipe que mora no Rio de Janeiro mas só quem é digital mas as pessoas mesmo que grava assim que filma e que grava também comigo meu amigo não mora aqui mora na onde eu moro mas muito distante não ia vir gente olha que hora é essa nove um quem que vinha lá de longe para cá para fazer um negócio dele então assim eu sei que foi alguma coisa que a mãe fez a mãe deve ter não sei acontecer depois eu pergunto a pé bom assim aqui nós temos uns negocinho que foi meu pai que minha mãe que fez para o negócio que eles fizeram uma pessoa né isso e vamos procurar uma dica assim ó tem que aumentar esse negócio depois a gente faz a gente vai aqui rapidinho não não para de que eu quero ir embora procura gente é uma dica uma dica vamos ver se onde é que tá lá vamos lá vamos vamos procurar logo isso aqui pelo amor de deus foi por ali embaixo se tá ali para essas tábuas aqui ó ver por aqui aqui em cima aqui aqui achou achamos achamos isso tá escrito um papel diferente isso é que faz o meu caderno da escola gente acredita de manhã vou entrar para gente ele aqui dentro já estamos aqui dentro de casa porque porque a gente vai ler perto que a gente encontrou inclusive hoje é domingo e não é de gravação o motivo ele tá gravando bora ler aqui logo que tá escrito olha é muita coisa bora ler começa assim olá sabemos que hoje não é dia de gravação é sério mas vocês terão que prestar muita atenção vocês estão perto do fim mas estão longe de ganhar eu tô passada chocada meu deus Jesus o que que é isso não tô entendendo nada como assim nós estamos perto do fim mas não estamos perto de ganhar não sei então parece assim vocês estão perto do filme mas estão longe de ganhar então peraí a gente tá no fizinho estão chegando no final mas não estamos perto de então sabe o que a gente pode dizer que ela não sei vamos continuar aqui hoje vocês terão que cumprir algo algo hoje vocês precisam ir onde no episódio anterior descobrir duas dicas acha a dica porque gente aqui acho que eu não lembro quando foi mas teve um vídeo que a gente conseguiu duas dicas cruciais dicas que que a gente descobriu que a gente até escreveu eu acho isso muito incrível pessoal eu acho que essa série tá sendo a continuação daquela série antiga aí depois desse vídeo teve outro que a gente descobriu não que a gente descobriu as comidas foi de quinta-feira passada que a gente ganhou as duas dicas mas esse vídeo não a gente gravou o vídeo mas o vídeo não eu não sei se ele foi pro ar porque perdeu na edição não sei se esse vídeo foi pro ar mas a gente conseguiu duas dicas provavelmente vocês não devem ter assistido o vídeo se vocês não tiverem assistido o vídeo é o seguinte a gente teve que cumprir um desafio que era alguns alívio que era alguns alívio que a gente tem gravado o vídeo mas tem algum problema então só no momento vocês não vão ver o vídeo o que aconteceu a gente teve que cumprir algum desafio que ficou lá de fora da casa ele deu pra cá e teve que cumprir um desafio não gente tá errado ele já foi ah não tô cumpriu de mim foi o que é ele teve que ficar de costas e experimentar umas unidas para descobrir quais são de cinco eu tenho que descobrir três para criar duas dicas e daí ele não conseguiu mas a nossa mãe deu uma chance e daí a gente deu as duas dicas não conseguiu acertar e um antigo para nós completar a 자 a gente completar a frase que era frio para farsa roupa que bingos saiu água que foi torneira ou seja passa roupa a tale ou com berserro da pecinha que passa o ferro e torneu aurondeira aqui não se passa água então a gente foi encontrou ebourne escreveu e hoje queremos descobrir onde está a gente vamos procurar que está inscrito então se o vídeo tiver passado vocês não poder assistir quinta-feira passada mas se não quinta-feira passada é hoje que vocês estão vendo aí e um vídeo também não tenha saído pra vocês Mas eu não sei não Já que saiu, espero que ele volte pra gente tentar descobrir O que tá escrito nos outros Então eu vou esperar exatamente Vamos lá gente, é o seguinte, estamos aqui agora E nós temos que procurar Os dois, onde tá eu Ah, deve ser duas dicas Ou é uma só, que deve estar separada Não sei, mas a primeira eu vou Do lado de fora, que é tipo De saia água, mas aqui também tem torneio Então vamos começar Bora aqui fora Aqui tinha uma torneira Mas Tiraram aqui, deixa eu ver aqui Vem aqui Ali é a torneira, a torneira sai água quando a gente bota Eu acho isso muito incrível Ali também tem uma Vem dentro Aqui tem uma torneira Que menino cego Tu não encontrou não Tu não achou, tava aqui Ele tá por aqui, né Achei Tá aqui Agora pegar o outro Que é de passar roupa Que inclusive tá no quarto dos nossos pais Bom, ali tá o ferro O ferro, deixa eu ver se tá aqui perto do ferro Ai, a dica caiu A dica tu achou? Não, não, essa aqui é o Ah, acho que tava aqui Porque aqui Não vai passar roupa Eita, vamos lá, vamos lá É só que eu não me saque Bom, a gente está aqui Tô abrindo aqui um dos papéis Vem, Manoel Eu quero saber o que que tá escrito Meu Deus É porque eu me confundi com essa aqui Mas... Primeiro, tá escrito assim, ó Vídeo Vídeo? Vídeo Que vídeo? Esse vídeo? Vem logo! Aqui nesse papel tá escrito o vídeo Qual será? Tipo assim Esse vídeo Vamos ler o que tá escrito aqui no outro Ó Antigo Piscina Isaac No próximo episódio Ache a próxima dica Antigo Piscina Isaac Gente, aqui tá escrito assim, ó Antigo Piscina Isaac Ou seja É um vídeo antigo De uma piscina E tem Isaac E eu vou fazer o que? Não sei Ah, da piscina É que ficou muito famoso no canal Que teve muitas visualizações Vamos dar uma olhada aqui? Vamos colocar aqui pra vocês na tela Aqui na parte mais antiga Ó Aqui, ó Vídeo da piscina Aqui, ó Que tem 24 mil Mil, amigo? 24 mil visualizações E 173 visualizações Esse vídeo E o meu calçom tá rasgado Isaac na piscina Não, gente É porque Tá, era um desafio na piscina Que tinha várias letras Foi um desafio que a gente gravou Há três anos atrás 9 de fevereiro de 2018 Isaac na piscina Ah, não, não Então quer dizer Que a próxima dica Vai tá dentro da piscina Não, vai sentir nenhuma Peraí Porque a piscina Ela sempre tá molhada A produção, às vezes Né, a produção daqui Às vezes seca a piscina todinha Mas será que a piscina Vai tá molhada Vai ser alguma dica Que esteja dentro de alguma coisa Ou algo assim Não pode ser molhada É Então eu vou ter que nadar Bom, ou seja Não sei Será? Ou seja No próximo episódio Que não sei porque gravaram hoje No domingo Não entendi No próximo episódio Talvez seja dentro da piscina Porque Tá assim a dica, né Então Próximo episódio Vamos juntos De descobrir O que que tá escrito Eu acho que é na piscina Com certeza Por causa do vídeo Mas será que a gente viu o vídeo errado? Tá bom Porque Não, porque de vídeo de piscina É muito raro ter Eu só vejo Lembro desse Porque tem um vídeo de piscina Com o Isaac Só que ainda não saiu o vídeo Mas a professora não sabe Então não é esse não Deve ser esse vídeo aí mesmo Deixa eu falar um negócio Gente, muito bem Eu gostei muito, tá? Bom, vou deixar logo Muito like Se inscreve no canal Lembrando Terça, quinta Sábado e domingo Tem vídeo novo Ah, teve um vídeo no canal Que eu não sei porque Teve muitas ilusões Que é meu irmão As meninas lá Que são amigos dele E até o próximo vídeo Tchau Este é o filme de São A maior do mundo Líder em dependência